Bom dia, hoje falarei sobre o papel desastroso que a mídia brasileira nos causa. A mídia faz uso intenso de comparações internacionais, mostrando sempre nosso país em posições desvantajosas. Essa campanha ultrapassa fronteiras e o Brasil, muitas vezes, é visto no exterior de um modo negativo que não corresponde à realidade. Essa campanha contra a nossa pátria está bem viva nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares e prejudica muito o Brasil, afastando investidores potenciais. Para atingir seu objetivo de atacar Bolsonaro e o Brasil, a mídia segue à risca uma definição de estatística que Roberto Campos desironizava dizendo As estatísticas são como o biquíni. O que mostram é interessante, mas o que ocultam é essencial. Nós, brasileiros, não precisamos certamente ter o complexo de vira-latas a que se referia Nelson Rodrigues, pois, ao contrário do que essa mídia bandida tenta propagar, o Brasil é um país invejado por muitas de suas inegáveis qualidades e conquistas. Nossas dimensões continentais, as quais se somam ainda inexploradas riquezas em águas internas e marítimas, em minerais, nas florestas, em biodiversidade, nos asseguram um destino certo de potência mundial, que ficará mais próximo da realidade na medida em que tenhamos governantes honestos e competentes. Nós, no momento, estamos no bom caminho. Infelizmente, nem sempre foi assim. Mas como é o Brasil? Em que difere dos outros países? O que temos de positivo para mostrar? São algumas perguntas que estão no ar à espera de respostas válidas, fidedignas, e que nossa mídia fralda cotidianamente. Em um planeta com mais de 200 países, o Brasil se sobressai a olhos vistos pelas suas dimensões territoriais e demográficas. O país continental, com 8.516.000 km², o Brasil é o quinto mais extenso do planeta. Nossa população é a sexta maior do mundo, com 211.600.000 habitantes. Esse tamanho gigantesco do nosso país é maliciosamente ignorado pela mídia quando isso interessa para dar uma notícia negativa. Mas quando lhes convém, ao contrário, esses números absolutos são imediatamente lembrados. Um exemplo bem conhecido. Focos de incêndio em algum dos nossos biomas ou desmatamento na Amazônia. A mídia faz um escândalo. No total, a Amazônia tem 7 milhões de quilômetros quadrados e fica situada em nove países. No território brasileiro, a Amazônia ocupa uma área de 5.500.000 km². 79% do total. É incrível, mas a mídia nunca noticia queimadas e extração ilegal de madeira nos 21% restantes pertencentes aos outros países. O que, pela lei das probabilidades, ocorre inevitavelmente. Trata-se de um milagre? Ou a mídia comete omissão proposital para fazer do Brasil o grande vilão das mudanças climáticas? Outra coisa, qual o motivo da mídia, ao citar desmatamento, jamais dizer que percentagem a área desmatada que eles anunciam estridentemente representa da área total da Amazônia? Vocês já ouviram isso alguma vez? Recentemente, a CNN noticiou, abre aspas, com 367 quilômetros quadrados devastados na Amazônia, março de 2021, teve o maior desmatamento para o mês na história do monitoramento feito pela plataforma TerraBrasilis. Fazendo o cálculo, conclui-se que esse desmatamento, em março de 2021, atingiu 0,0067% da Amazônia brasileira. E caso se repetisse durante os 12 meses do ano, atingiria 0,08% da floresta. Em outras palavras, seriam necessários 100 anos, um século, para atingir 8% da floresta Amazônia. E ainda tem mais. Nessas reportagens alarmistas, nunca se menciona a regeneração natural da floresta, que é um conjunto de processos espontâneos em que as plantas se estabelecem numa área degradada sem que tenham sido introduzidas pela ação humana. Esse fenômeno nunca é mencionado, mas ocorre. Lembram do escândalo feito, creio que o ano passado, pelas TVs, quando a seca no Pantanal ocasionou muitos incêndios espontâneos e causou danos à vegetação e à fauna? Uma TV, recentemente, mostrou que a maior parte da vegetação já foi regenerada naturalmente. E muitos animais foram tratados, recuperados e devolvidos ao seu habitat. Outra coisa, a densidade demográfica do Brasil é igual a do mundo como um todo, 25 habitantes por quilômetro quadrado. Mas o Brasil tem uma característica peculiar. É um país altamente urbanizado. 86% da população mora nas cidades. E, em função do seu tamanho, muito grande, há imensas áreas no país que são desabitadas. muitas delas nunca foram pisadas pelo homem, principalmente na Amazônia. Assim, é muito diferente você combater um incêndio na Amazônia do que, por exemplo, um incêndio na Catedral de Notre Dame, a 3 quilômetros do quartel de bombeiros mais próximo. Só o trezo-esloucado Macron, que diz a marra velha Amazônia, ignora isso. E nos acusa de sufocar o resto do mundo, roubando-lhes o oxigênio, que, na verdade, Macron, diz a ciência, não vem das florestas e sim dos oceanos. A estatística desmente Macron. 42% das áreas das florestas brasileiras eram protegidas, enquanto a média mundial, em 2015, era apenas de 16%. Macron, como outros detratores do Brasil, culpando-nos por não estarmos preservando o nosso meio ambiente, se utiliza de meias-verdades, invocando, por exemplo, a grande emissão de gases do efeito estufa pelo Brasil. Existem cinco países que, em 2016, contribuíam com mais de 5% das emissões globais. A China, com 13,8%. A Indonésia, com 8,8%. Os Estados Unidos, com 8,2%. O Brasil, em quarto lugar, com 7,4%. E a Índia, em quinto, com 6,3%. Mas esses maiores emissores de gases do efeito estufa são exatamente aqueles que eram de se esperar que fossem. Eles têm uma grande população ou são grandes produtores agrícolas? E o Brasil está em ambos os casos. Esse dado brasileiro, muito ao contrário de ser negativo, mostra o esforço de nosso país em colaborar para a sustentabilidade mundial. Pois, em 1990, o Brasil era responsável por 9,8% das emissões globais. Essa redução que se deu entre 1990 e 2016 foi, ao mesmo tempo, realizada com um grande esforço porque o Brasil, nesse período, deu um salto gigantesco na produção de alimentos. E hoje, ocupa um lugar de grande proeminência alimentando, produzindo o suficiente para alimentar um bilhão e meio de pessoas. E é exatamente essa posição de liderança e eficiência no agro que incomoda os Macron da vida. Pois seus países não conseguem competir com o Brasil em preço e quantidade, mesmo dando subsídios gigantescos aos seus produtores rurais. Esta é que é a grande verdade. No momento, o foco de ataques é a Covid-19. De início, devemos lembrar que o Brasil progrediu muito em termos de desenvolvimento econômico, especialmente no período dos governos militares, mas ainda tem um produto interno bruto per capita que o classifica como país emergente em desenvolvimento. Gente morrendo nos corredores e nas portas dos hospitais eram, antes da Covid, cenas comumente mostradas por nossa televisão em tom escandaloso. de repente, as televisões se esqueceram do que elas mesmas noticiavam cotidianamente e passaram a exigir do governo um sistema de saúde capaz de atender aos doentes da Covid-19. Proeza que nem os países mais desenvolvidos do mundo, também apanhados de surpresa, conseguiram resolver na pandemia. Ajudados por prefeitos e governadores corruptos que desviaram as verbas enviadas ou pudas enviadas pelo governo federal, governadores e prefeitos que nem montaram hospitais de campanha ou os desmontaram precocemente, hospitais que custaram fortunas, equipados com respiradores também milionários, mas que nem sempre chegaram. Ajudados por esses corruptos, os comentaristas da mídia e agora a CPI circense que se instalou no Senado esquerdista, querem jogar todas as culpas no governo Bolsonaro, mas não vai dar. O povo já sabe muito bem quem é quem e apoia Bolsonaro. Vide as manifestações de 1º e 15 de maio que a mídia tentou esconder. É muita ousadia fingir que não viram 25 milhões de pessoas vestidas de verde e amarelo. Ao contrário do que a mídia noticia, nós estamos vacinando nossa população com rapidez. Há dias em que vacinamos mais de 1 milhão de pessoas. Dados do IBGE para 16 de maio, há 3 dias portanto, assinalavam que 85 milhões de doses de vacina já haviam sido distribuídas pelo governo federal e que 53 milhões de vacinas já haviam sido aplicadas. 25% equivalentes a 25% de nossa população. Além disso, já garantimos a compra e produção de vacinas para imunizar todos os brasileiros ainda em 2021. Em breve, e isso é o melhor de tudo, teremos autonomia fabricando nossas próprias vacinas, descobertas por cientistas brasileiros financiados pelo nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mais uma das muitas realizações relevantes do governo Bolsonaro que eles tanto atacam pela síndrome da abstinência do dinheiro fácil. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti